o trocadalho galera vamos fazer uma parte a parte da casa mal assombrada a casa do caperoto a casa do satanás em qualquer momento vai vir um jump esquerda tem um botãozinho ali ó é susto é susto tenho certeza que é susto o porra é essa o que é isso o bracelete dela ela nunca tira essa coisa eu vou se encontrá-la e logo e o jornal jornais falsos isso é falso porque alguém faria jornais falsos como ela sabe que é fácil eu não entendi a referência mas gravando também é vídeo quer saber não não para mim chega não vou afundar mais ainda nesse pesadelo cristo eu entendo tá bom também tô muito assustado mas se a cem estiver lá embaixo sozinha com um maníaco e nós vamos embora estamos basicamente matando ela o que troca é cheio e vamos porque você sempre tem razão eu não tenho razão sempre bem quando você tem você tem não quero ter eu quero ir embora não temos que encontrar assim vamos mas não sei se podia ir embora que aconteceu só vou rapidão essa parte tá muito quieto tá ligado vai ter susto né e também respirando e respirando o que quer dizer então achamos que o mesmo cara que fez os jornais também colocou a câmera certo é acho que sim é tipo como se ele tivesse armando toda a história aí nós observando correr por aí feito o que fazemos o que fazemos tipo um experimento maldito o qual isso isso é meio na verdade de um jeito estranho faz sentido não é o rock embaixo da minha tela é profundo ali aqui é a parede falsa o aqui esse somzinho tá para ter um susto a qualquer momento bem enviado me segue eu tô ouvindo um barulho esquisito respira uns tecos eu tô ouvindo barulho vai ser susto agora que que porra é essa caralho que merda é essa desliga essa merda e alguém respirando vem caralho velho tô sozinho aqui só uma moça indefesa eita se a câmera tem pra cá vou pra lá mas se é pra baixo mesmo eita é agora o susto tá vindo a qualquer um dois e a gente olha o susto e a cinecut graças a deus o caralho minha nossa mas que beleza a cara acha que tudo isso é dele a não ser que os washington's tivessem algum um passatempo bizarro então sim provavelmente ó fotos somos nós nossa o risco quer dizer que a pessoa tá morta tipo se eu tivesse se ela tivesse viva daria pra o que é isso tipo uma lista de alvos cacete o baixa o que ele tem vinho tem vinho o taia tem coisa pra cá ah dá pra dar a volta Eita, aquele porco lá do jogo de montagem. Isso não pode ser para comer. Por que isso está aqui? Como se isso fosse uma droga de filme de horror. Apenas foi uma pista a mais que eu achei. Ah, é só isso. Já tivemos a torcida do São Paulo. A torcida do Palmeiras. Já temos o Urubu, a torcida do Flamengo. Teve o Gambá também. Tem a porta ali. Tem um cofre. Primeiro eu vou na porta, que é o óbvio. Mas tem um quarto para cá. Já que aqui é o óbvio. Aqui vai estar trancado. Aqui, apostar. Porra. Então, se ali tem um negócio... Eu vou para cá, que é o contrário do contrário que eu achava que era o certo. Ele tem um filme. Cadê o cara? Dá raiva esses porcos que tem que ter escuro. Se o cara está ali, quer dizer que o jogo quer que eu vá para lá. Então, eu vou voltar para cá, porque eu quero que o jogo não faça o que o jogo está pedindo. Então, volto para cá. Esses jogos ensinam isso, ó. Eita, caralho. Vamos filmar aqui mais um susto, ó. Asens. Oi! Ai, meu Deus. Oh, meu Deus! E eu não acredito porque você fez isso mesmo. Grace! É do ano passado. Do trote estúpido. Ah, isso é um pouco... Um pouco desagradável, hein? Opa, ela tá aqui. Eu nunca vi esse vídeo. Ela tá tão... Tão o quê? Tão empolgada. É a Ana. E viva. Ana. Ela não fazia ideia. Ah, nossa. Ai, meu Deus. Ela está tirando a blusa. Esqueci que você era uma participante tão envolvida. O quê? O que tá fazendo aqui? Isso é horrível. Tô me sentindo péssimo. Parece que tava se divertindo. Essa é a pior parte, né? Estávamos só brincando. Era pra ser engraçado. É. Nunca mais quero ver esse vídeo de novo. Lembra minha dentista, Ana. Caralho! Filho da porra! Cris, 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 Cris! Você não tomei susto, mas tomei... Ashley, Ashley, sossega, tá? Eu não consigo. Fantasmas e esses vídeos, tudo simplesmente... Se acalma e me escuta um pouquinho. Me acalmar? Por que eu deveria me acalmar? Eu tô pirando aqui. Isso tem que ser alguém sacaneando a gente. Pensa um pouco. Fantasmas não ligam câmaras de vídeo. Eles não fazem joguinhos. Então quem armou tudo isso? Sério, eu tô perguntando. Não sei. Talvez a mesma pessoa que amarrou você e matou o Josh. Ah, certo. A mesma pessoa que pode estar com a Sam nesse momento. Talvez tenha razão. Eu queria que não tivesse. Salvou de novo. Salvou do jogo, significa que eu não sei. Tem hora que o jogo salva tão rápido, tem hora que demora pra caralho. Agora vamos para o óbvio agora. Mas é, perder uma grande cena se não tivesse visto o corpo. E se tivesse visto... A última porta agora, o final do capítulo. Vamos que vamos. Ah, merda. Olha isso. Sangue? Pode ser da Sam. Deixa eu ver se eu consigo abrir. Pode ser do porco também, né? Ah, cara. Consegui, mas isso aqui é pesado. Tome cuidado. Passa logo, Ashley. Não dá pra segurar. Ah, vamos. O quê? Acho que acabei de ver a Sam. Ashley, tem certeza? Eu não sei, mas acho que a gente deveria olhar. Caralho, é o bicho. Bem, tenho certeza que quem tá sangrando passou por aqui. Então vamos seguir em frente, tá? Porra. Vamos separar? Foda-se. Eu te alcanço. Sam! Ashley! Chris! Ali era o fantasma. Chris, me ajuda, eu tô presa! Por que eu fui investigar o cara? Eu sabia que ia acontecer isso, mas fui idiota o suficiente. O cara me viu, tô com a lanterna. Por que o cara não sabe por que eu tô aqui? Ah, vou ter que ficar controle parado. Quer postar quanto? Controle parado. Controle parado. Controle parado. Caralho, idiota, tá indo aonde? Olha o susto agora. Um, dois, três e susto. Ela abriu de costas, faz diferença? Caralho, não vai de costas, né, piranha? Aqui, pariu. Olha o susto, ela vai virar e vai tomar um susto. Ela vai virar e vai tomar um susto. Ela vai virar e vai tomar um susto! Caralho! Que idiota! Ei, 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 relaxa, meu louco. Você quase me matou de... Ah, meu Deus. É, né? O que é aquela coisa? Mas não era ele. É, é um boneco, boneca. Mas é, por que tá... Usando as roupas da Sam, não tenho a menor ideia. De onde é que isso fez? Da geladeira. Ele não fala que tem um cara aí. Claro, tá mentido. Por que trouxe isso com você? Achei que não acreditaria em mim e... Acho que... Você sabe. Não é um bom sinal. Para Sam? Ah, pra todos nós, mas... Sobretudo pra Sam. É, mas a Sam tava de toalha, tipo... Como assim? O psicopata, crente. Eu acabei de vê-lo. O quê? Onde? Onde? A roupa da Sam foi quando ele pegou do banheiro. Ele ainda... Deve estar por perto. Incrível. Por favor, não. Ah, Sam viva, não falei? Sam. Caralho, tamo ficar quieto. Esse dá um berro. Ah, Chris. Ah, não. Olá. Sam? Tá pelado? Olha o susto. Porra, Sam. É uma boneca. É ela? Sam. Ela não tá morta. Ela não tá morta. Como que ela grita? Ela ainda tá respirando. Qual é o problema, então? Acho que foi nocauteada. Ah, não, 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 não. Vai, o cara ali atrás. Vai, o cara ali atrás. Vai, o cara ali atrás. Vamos tirá-la daqui. Ai, o cara é de sono. Caralho. Não, pra trás. Fique longe de mim. Toma, sacada isso. Pô, o cara tem a voz do Batman. Não, 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 não. Te venho te aprendendo. O quê? Puta que pariu que soco. Te venho te aprendendo. Tem a voz do Batman, caralho. Acabou o capítulo. Graças a Deus, acaba o capítulo. Ah, acabou. Porra, não. Acabou o capítulo. Merda. Ah, merda. Ashley. Ashley. Nossa. Ashley, o que ele fez contigo? Meu socaço. Merda. Vou acabar com a raça desse maldito. Ah, é o jogo da arma. Eu vi. Eu vou colocar a arma na mesa. Não sei por que eu vou colocar a arma na mesa. Não, Chris. Esse é o cara que matou o Josh. Deus. Não, Deus. Seu assassino de merda. Seu rosto. Olha e volta. Nós vamos morrer, Chris. Não tô pronta pra morrer. Ninguém vai morrer. Eu queria poder te dizer que isso não é justo. O quê? Me dizer o quê? É tarde demais. Chris, qual é o sentido? Diz logo. Nós sempre evitamos o assunto e agora, tipo, jogamos tudo fora. Ashley, nada foi jogado fora. Caralho, você tá quase morrendo, filha da puta. O que quer dizer? Cada segundo que eu passei com você era a única coisa que eu sempre quis fazer. Ai, caralho, vocês estão morrendo. O que você tá dizendo, Chris? Desculpa. Devia ter dito isso antes. Chris. Ashley, eu juro, quando sairmos dessa... Vai ter que dar a chave pra ela, a arma pra ela. Olá, minhas pequenas companheiras especiais. Não se assuste. Ah, você deveria, Ashley. Porque aqui está o truque. Chris já tomou uma decisão fatal hoje. E agora, precisa tomar outra. Chris, você pode pegar essa arma na sua frente e atirar na Ashley. Ou atirar em si mesmo. Ele coloca a chave na mesa, gente. Desculpa. Viverá. A escolha é sua. Coloca a arma na mesa. Não seja tão dolo, Chris. Espera. Para. Não faz isso, gente. Tem que ser eu. Você escolheu me salvar antes. Deixa eu escolher dessa vez. Deixa eu escolher salvar você. Se for a última coisa que eu farei, deixa eu fazer isso. Chris, por favor. Ah, Deus. Porra, ele colocou na... Não vou atirar. Não coloca a porra na mesa. Caralho, eu tinha visto o vídeo de colocar na mesa. Não. Meu Deus. Porra, eu tinha visto o caralho, o vídeo. Será que ele não podia ter contado para mim? Não. Agora foi longe demais. Não vê? Não vê que essa pornografia de tortura durou tempo demais? Eu sou o ladrão? O que dá você o direito de brincar de Deus com as vidas deles? O que torna você tão especial, hein? Tá machucado ele, ó. Eu sou o assassino. Você é doente. Mertinha doente. Que merda você fez com eles? Que merda você fez? Psicopata. Psicopata. Porra, vai chamar o chucapeta agora. E com isso acabamos o capítulo 6. E descobrimos que nós somos os psicopatas. Por isso que ele tava de luva, lembra? Quando ele colocou a mãozinha ali. Tá aqui o pariu. Por hoje é só. Estão gostando do like. Se vocês querem um vlog com camisa, sem camisa, me avisem. Beleza? Falou. Fui. Gostou do vídeo? Faça que nem a Kuwait. E dê um like. E veja o recado dos nossos amiguinhos. O papo vai ser reto, vai ser dado agora pra vocês. Se inscreve aqui no canal do... Trocadalho. Trocadalho. Trocadalho pra casa. Aí, galera. Se inscreve lá no canal desse arrombado baixinho aqui, ó. Trocadalho o nome dele. Trocadalho, você ganhou o meu respeito quando você citou Hermes e Renato. Quem não conhece Hermes e Renato, gente, por favor, né? Vocês precisam aprender a gostar mais de batata e mais de estudar. Trocadalho. Ai, que verdadeira.